É sucesso! Ela acerta, acerta E o Leocinho comandando A novinha se prepara O pareirão no talo A novinha se acaba é com esse Só nenhuma novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Puxa, Deivão Em nome de Felipe Cyberti Lava Jato no Vichilo Bora Boteca do Paletó, Major Esportes Bora galera do grupo Iramudan Raiz, os maiores corruptos da cidade Bora Barbeiro e Hélio Menezes Lanche do Golão Coutinho C10 É com eles só nenhuma novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Senta, acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta E o Leocinho comandando A novinha se prepara O pareirão no talo A novinha se acaba é com esse Só nenhuma novinha não aguenta A novinha acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, acerta Ela acerta, vai Meu nome do meu parceiro Ítalo Novo estilo Bora pro parceiro Fábio Alfa Tênis Bora Italo Rapidão, bora os esportivos Jota Rodas, bora roxo do automotivo Bora Giga Larvis Italo Rapidão Coutinho C10 O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma Bate com vontade Soca, soca, toma, toma E bate com vontade Soca, soca, toma, toma Vem com nós, vai, vai Soca, soca, toma, toma Bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma E bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, puxa, adeirão O que é que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual a que tem mais talento? Qual a que sabe mais? Vai começar o combate É sucesso! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, vem com nós vai Soca, soca, toma, toma E bate com vontade Soca, soca, toma, toma E bate com vontade Soca, soca, toma, toma E bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com Bora galera do grupo Iramotão Raiz Os maiores corruptos da cidade Barbas Club Barbeira é o Elton Menezes Bora boteco do paletó Mas já é o esporte Tá com nós? Longe do gordão É sucesso! Vá com o de cor É sucesso! Meu nome é do meu parceiro Breno Confeitaria de sabor A melhor da cidade Dispunidora do negão Meu parceiro Daniel E oito jeans Audácia eletrônico Três pés de ponto clube Meu parceiro Rodrigo Maranhão Maradão do Tom Centenário Meu parceiro Newton Essa mina tem a cara de safada Eu sou mais ainda E não quero saber de nada E se eu te pego É só tapinha no popô Puxo teu cabelo E a safadeza começou Vixe! Eu dando na bunda dela E ela só gritava Dale, dale, dale Da, da, dale Dale, dale, dale Da, da, dale Vem com nós, vai, vai Eu disse Joga teu popôzão Joga teu popôzão Joga teu popôzão Na frente do paredão Joga teu popôzão Joga teu popôzão Joga teu popôzão Puxa seu deivão Puxa seu deivão Eu não vou do meu parceiro Felipe Seibert Lava Jato No bichinho do papai Bora botar Para o grupo do Iramotão Os maiores corruptos da cidade podium Elca e Meneses Italo Rapidão Aos esportivos Essa mina tem a cara de safada, eu sou mais ainda e não quero saber de nada Se eu te pego é só tapinha no popô, puxo teu cabelo e a safadeza começou Bish, eu dando na bunda dela e ela só gritava Eu disse joga teu popôzão, joga teu popôzão, joga teu popôzão Na frente do paredão, joga teu popôzão, joga teu popôzão Bish, eu dei vão, meu nome de Giga Alarmes, meu parceiro é Andrew Oxe do automotivo, agora Jota Rodas, Fábio Lava Jato, Vip K e Alfa Tênis Lucho do Gordão, Barbas Club, é, e oito dias, agora distribuidora do negão Mercadinho do Popô, é sucesso É suvaco de cobra, promocional de agosto, é É, eu não menti, 3FET, ponto clube, é o parceiro Rodrigo Maranhão Agora Breno, confeitariado, sabor, melhor da cidade Oito dias, audácio eletrônico Voltar com o copo na mão, olha ficando louco, hein Eu disse tá tomando todas com as amiguinhas Escuta novinha o que vai acontecer Ela vai dar virote até o dia amanhecer Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer E dan, danadinha, dan, dan, danadinha Ninguém segura essa nove E dan, dan, danadinha E dan, danadinha E dan, danadinha Ninguém segura essa nove E dan, dan, danadinha Oh, dan, danadinha Oh, dan, danadinha Ninguém segura essa nove Oh, dan, dan, danadinha Oh, dan, danadinha Dan, dan Puxa seu Deivão Meu nome é distribuidora do negão Meu parceiro Daniel Quando é sexta-feira, sexta-forrozinho Agora Rodondo Centenário Meu dentista Newton Agora Felipe Cyberti Tava jato no vestílio O Débora do paletão, mas joia esporte Bora mercadinho do povo Meu parceiro Maicon Puta com copo na mão Olha, ficando louquinho Eu disse tá bebendo todas E com as amiguinhas Escuta novinha O que vai acontecer Ela vai dar virote até o dia amanhecer Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer E dan, danadinha E dan, danadinha E dan, danadinha Ninguém segura essa nave E dan, dan, danadinha E dan, danadinha E dan, danadinha Ninguém segura essa nave Eu disse dan, danadinha Oh, dan, danadinha E dan, danadinha Ninguém segura essa nave Ô dan, dan, danadinha, ô dan, danadinha, ô dan, danadinha Ninguém segura essa nova, hein Bora galera do grupo, o Iramutã Raiz Os maiores corrupidos da cidade Bora Barbeiro e o Hélio Menezes Fábio, Alfa Tênis Bora Ítalo, Rapidão, Aras Esportivos Jota Rodas, Bora Rocha do Automotivo Bora Giga Larmes Isso é porrozão, suvarco de cobra Avisa aí que eu tô chegando devagarinho, hein Bora Deivão Tá querendo voltar dizendo que se arrependeu E querendo voltar dizendo que se arrependeu E se fudeu e agora quem não quer sou eu E se fudeu e agora quem não quer sou eu E se fudeu e agora quem não quer sou eu E se fudeu e agora quem não quer sou eu E para os amantes do esporte, segue lá no Instagram, BV Esporte, seu nome é o parceiro Hélio Garcia, Bora Vinicius Oliveira, casa do alto-falante, tá com nós fechadão. E me tratava bem, depois era tiração e agora pede pra voltar pra você, não ligo não, Pagava de 10 a 10 e sempre me deixou sozinho, e pede pra voltar dizendo que se arrependeu, E pede pra voltar dizendo que se arrependeu, e se fudeu e agora quem não quer sou eu, E se fudeu e agora quem não quer sou eu, e se fudeu e agora quem não quer sou eu, É nome de Amazon Cacete, a sua mais nova opção em troca de óleo da cidade, E agora com conveniência disponível, meu parceiro Vinicius aí é moral, Bora Hélio Garcia, Wellington Melezes, a barbearia magistral bem na cidade, Coutinho C10 E me tratava bem, depois era tiração e agora pede pra voltar pra você, não ligo não, Pagava de 10 a 10 e sempre me deixou sozinho, e pede pra voltar dizendo, Que se arrependeu, e pede pra voltar dizendo, que se arrependeu, e se fudeu e agora quem não quer sou eu, E se fudeu e agora quem não quer sou eu, e se fudeu e agora quem não quer sou eu, E se fudeu e agora quem não quer sou eu, Certamente, os estúdios SC. Simão E agora quem não quer sou eu, É sucesso! Meu nome é de V8 Udins, meu patrão Václas Santos, Bora meu patrão Vagno, Audácia Eletrônico, Bora 3Vet.Glo, Meu parceiro Rodrigo Maranhão, Bichadão com seu vácuo de cobra, Vou fecharia a fita boa, melhor da cidade, Peço licença, meu nome é Dudu, Fugou Baludo, vou me apresentar pra tu, Peço licença, meu nome é Dudu, Fugou Baludo, vou me apresentar pra tu, Vem com nós! De Lanty Rove, passeio em Barcelona, Usando o Gold, se tiver o Love, toma! De Lanty Rove, passeio em Barcelona, Usando o Gold, se tiver o Love, toma! Tá mais crazy, toma! Tá mais crazy, toma! Toma, tá mais crazy, toma! Tá mais crazy, toma! Toma, tá mais crazy, toma! Tá mais crazy, toma! Toma, tá mais crazy, toma! Puxa, Deivão! Meu nome de estúdio? S! C! É, papai! Meu parceiro Felipe Sabet, Lava chato no vestilo, Boronó, tô centenado, Meu dentista é Newton, Boteca do paletão, Mais jovem de bote, Bora meu parceiro, отxiga lá! Coutinho C10! Peço licença, Meu nome é Dudu, Vubu Baludo, Vou me apresentar pra tu! Peço licença, Meu nome é Dudu, Vubu Baludo, Vou me apresentar pra tu! Tabalu Dudu, 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 De LAND e Rover, passeio em Barcelona Usando gold se tiver o love, toma De LAND e Rover, passeio em Barcelona Usando gold se tiver o love, toma Y dá mais crazy, toma Y dá mais crazy, toma 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 Tom É sucesso! Não quero confusão Eu quero ver novinha jogando o rabetão Eu quero ver novinha jogando no paredão Joga a bunda 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 no paredão Puxa seu, denrrando Meu nome de eu não tô sentindo na área Meu dentista é Newton Felipe Saibet e lava jato no vestido O Teco do Paletó, Major Esportes Bora galera do grupo Iramotão Raiz Os maiores corruptos da cidade Fabiário, Elton, Menezes Italo, Rapidão, Horas Esportivos Vai! Hoje na turismo vai rolar uma curtição Hoje vai rolar encontro de paredão Não quero confusão, não quero confusão Eu quero ver novinha jogando o rabetão Eu quero ver novinha jogando no paredão Joga a bunda 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 no paredão Puxa, Deivão Meu nome de Giga Alarmes, meu parceiro entrou Bora meu parceiro, rosto automotivo Jota Rodas, bora Fábio Lava Jato E Alfa Tênis, Lanche do Gordão Bora distribuidora do Negão Toda sexta-feira, sexta do Forrozinho É sucesso Eita, sul vacã Cê vê oito jeans, a loja que me veste Audácia, eletrônico, meu padrão Wagner Agora também mega audácia, com certeza Três vés, ponto clube, meu parceiro Rodrigo Maranhão Confeitaria de sabor, a melhor da cidade Coutinho se desce O tá querendo meter o passinho O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Nessa aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom, foi bom Nessa aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Puxa, seu Deivão Meu nome de Andalton Centenário Meu dentista Newton Bora Felipe Cyberstila Vai chato Novo estilo Bora Gicalar Meu parceiro Endrio Bora O teco do paletom Vai Jó Esportes Bora galera do grupo Iramotã Raiz Os maiores corruptos da cidade O tá querendo meter o passinho Um rabeta nervosa Faz um quadradinho O vai Meu chão gostoso O desce com carinho Ao som do pontinho Mãe, qualquer baile Ela incomoda Você tá contraí De frente, de costa De frente, de costa De frente, vai O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Nessa aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Nessa aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom O seu bumbum vai tremendo Na sequência de tomadinha Nessa aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Foi bom, foi bom Nas aliançazinha Nessa aliançazinha Foi bom, foi bom Simba Meu nome de barbeiro Eu é Caminezes Homem que faz o cabelo Do Leozinho Barbas Club Lanche do Gordão Bora, Vitalo Rapidão Aos Esportivos Jota Rodas Bora, Rocha do Automotivo Fábio Lava Jato Vim Picar E Alfa Tênis Lanche do Gordão É, sucesso Meu nome de Dispunidora Do Negão Parceiro Daniel Toda sexta-feira Sexta do Corrozinho Meu patrão A Clã Santos Meu oito dias A loja que me veste Audaz, eletrônica Meu parceiro Wagner Três Vete, ponto clube Meu parceiro Rodrigo Maranhão E aí Ô mestre, essa linda rabá pra mim Eu tô ficando com eles Faz assim Tô vendo que aprendeu bem direitinho Ou tipo assim E aí Chote, pongo, louca, louca, quis Tu tá ficando com eles Faz assim E mira que aprendeu bem direitinho Ou tipo assim Eu disse bola, rebola, 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 bóximo Eu disse bola, rebola, 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 reb E aí, mexe essa linda raba pra mim Eu tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu bem direitinho Ou tipo assim E aí, jote pongo louca louca que Tu tá ficando crazy, faz assim E mira que aprendeu bem direitinho Ou tipo assim E eu disse bola, rebola, rebola, rebola Vem no swing, vem E eu disse bola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 bola Bola, rebola, 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 rebola Puxa, Leivão Meu nome de barbeiro é o Eto Menezes, meu barbeiro estourado Bora galera do grupo Uira Mutant Raiz Os maiores corruptos da cidade Bora Barbas Club, meu parceiro Francisco Bora Fábio Alfa Tênis Bora Mercadinho do Povo, meu parceiro Maicon É Obrigado